E vai cumprir pena em regime fechado o marceneiro Iago Henrique de Souza, de 21 anos, que matou a namorada em abril do ano passado. Ele foi condenado a 25 anos de prisão durante um júri no Fórum de Rio Preto. Iago confessou que matou a namorada três dias depois de dar à luz a filha do casal. Iago Henrique de Souza foi condenado com base em quatro qualificatórias. Homicídio, motivo torpe de surpresa, asfixia, feminicídio e furto. O réu confessou que matou a namorada a enforcando com as mãos. Mas o corpo da vítima foi encontrado com três enforca-gatos presos no pescoço. Para o promotor de justiça, Marcos Antônio Leles, Iago agiu de forma cruel. Nós não podemos mais admitir esses terríveis episódios na nossa região. O barbárie, animalisco, o acusado, enforcando a companheira dois dias após ter ganhado o bebê. Isso para nós é inadmissível. Maria Fabrícia da Silva tinha 36 anos e era cuidadora de idosos. Ela tinha dado à luz a uma menina dois dias antes do crime. Na época, o acusado registrou um boletim de ocorrência no plantão policial para informar o desaparecimento da namorada. Mas os investigadores desconfiaram, porque o acusado o tempo todo falava de Fabrícia no passado. Depois de investigações e da localização do corpo da vítima, o autor acabou confessando o crime. A filha de Maria Fabrícia está sendo criada pela mãe e irmãs de Iago. A menina completou um ano de idade em abril. Iago foi levado de volta ao CDP de Rio Preto e aguarda transferência para algum presídio da região.